Você já foi vista como sexo frágil, cuidou de si mesma e dos outros. Você poderia ter desistido, mas não. Lutou para ganhar respeito. Brigou por seus direitos. Conquistou seus direitos. Superou todas as expectativas. E agora, para você não existem limites. Hoje é o seu dia. Mas qual dia não é o seu? Sem você, somos apenas nós. Com você, somos tudo. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá.